Como é que estão vocês? Tudo bem? Sou eu Sidney de volta aqui no canal Sexta-feira chegou com muito sol brilhando por aqui gente Estamos fazendo aqui um serviço na casa, mas depois vocês vão ver num outro vídeo. E hoje é sexta-feira, eu vou mostrar um pouquinho da minha comida simples de hoje. A gente vai fazer uma moqueca com tudo que a gente tem em casa ou na geladeira. Reaproveitando o que está guardado aí na geladeira pra gente fazer comida, pra não jogar fora, pra não desperdiçar. Peço a vocês que deixem aí o like o gostei, compartilhem o topzinho da notificação pra fazer parte da família Fialho Vou mostrar a vocês o que é que eu tinha em casa, o que eu vou reutilizar o que eu vou aproveitar e vou fazer uma moqueca de ovo a Sidneya. Espero que vocês gostem, vai ficar uma delícia então faz aí também que vocês vão gostar. E se não tiver tudo que eu vou colocar, vocês façam o que vocês tiverem. É importante a gente comer e se dar bem vamos lá meu povo, ver o que é que tem por aqui o que é que vai ser utilizado nessa moqueca de ovo, meu amado pessoal. Vamos lá Olha meu povo, tem aqui mamão. Esse mamão não está maduro não, gente. Está de vez. É porque está aparecendo amarelo por causa da lantena Ele está de vezado trague doce não é? Ele está assim gente, não está muito, muito muito amarelo não. É porque está aparecendo amarelo aí Então aqui essa língua de vaca que eu já fleventei, já triturei assim que eu faço, gente, língua de vaca Língua de vaca é o bredo para quem conhece como bredo, como jangome. Quem conhece, diz aí que conhece que já comeu, se gosta e o meu mamão verde que eu também tirei ali do pé já está cozido aqui Aqui eu tenho pimentão cebola, cheiro verde, tomate esses camarãozinhos pequenos que estavam ali que servem para uma decoração caldo de camarão leite de coco tirado do coco azeite de dendê um pouco de sal, pimenta do reino e os ovos, né meu povo? Então a gente vai aqui agora preparar essa moqueca de ovo aqui com todos esses ingredientes ainda faltou coisa aí que eu não tinha em casa mas o que tinha aqui a gente vai utilizar e vamos lá falta o biribiri, gente que eu vou botar aqui também o biribiri vamos lá ver o nosso almoço a nossa mistura, a nossa moqueca de ovo ovo já peguei aqui essa frigideira vou botar aqui, ó um fiozinho de azeite depois se quiser coloca mais mas cada um do seu gosto vamos botar aqui o nosso caldinho de camarão eu não vou botar esse caldo de camarão tudo não, tá bom, pessoal? tem muito já tá congelado, gente vou colocar um pouquinho só olha aí já coloquei aqui o gosto com azeite vou virar vocês mais um pouquinho vocês vão ver melhor tá escuro a cozinha, não tá, pessoal? vamos colocar aqui, ó sal e a pimenta do ceiro vou colocar aqui o cheiro verde o tomate, a cebola, o pimentão já vai dar 11 horas tem que adiantar o prato aqui treinar o mamão olha que colorido lindo, meu povo olha aí o colorido olha aí, pessoal vou pegar aqui essa colher de pau não gosto muito de mexer com a colher de alumínio, não mas tem hora que acontece deixa eu ver o sal aqui como é que tá tá bom, sal vou colocar aqui esses camarão vai falar uma decoraçãozinha, gente porque eu já botei o caldo do camarão aqui e agora eu vou cortar aqui esses biribiri conhece biribiri, gente? é uma delícia, viu? pra fazer uma vendagrete pra fazer suco pra colocar no frango, no peixe e também aqui na moqueca de ovo, né, meu povo? vou colocar mais um titeu de azeite aí, meu povo que baiano é assim, né? baiano gosta de azeite é difícil encontrar um baiano que não goste de azeite tá bom, meu povo? e vou colocar aqui, ó minha língua de vaca, né, meu povo? eu chamo língua de vaca essa folhinha, pessoal mas tem gente que chama de Bredo, Jangome e eu conheço como língua de vaca tem outro nome também, já tem aí no meu canal vídeo dele só é procurar aí no meu canal maratonar meus vídeos aí no canal que vocês vão encontrar foto dessa folhinha ela parece mais um guiavo, viu, gente? é meio escorregadia também, meio assim com aquela babinha, né? mas meio azedinha também pra quem não conhece ela tem um pouco de azedo então eu vou colocar ela aqui também na minha moqueca de ovo, tá bom, meu povo? é pouquinho o que tem dela e eu não não gosto de desperdiçar, né? tava aqui na geladeira tem gente que vem compra nos mercados faz salada feira livre aqui vende na feira livre também, tá bom, pessoal? em Salvador vende não sei aqui em Laura e Freira mas em Salvador vende olha aí ó olha aí como é que tá lindo e maravilhoso aí a gente vai baixar mais pra vocês verem olha aí ó vou deixar dar aquela fiburinha porque aqui já tá cozido, tá bom, pessoal? só vai cozinhar aqui mesmo os temperos porque o mamão já tá cozido o a folha e a língua de vaca já ferventei que eu deixo ela dar uma ferventadinha no fogo então já tá praticamente cozido aqui o sal tá ótimo vou colocar metade do leite de coco não vou colocar todo agora aqui é uma comidinha simples mas muito gostosa o povo aqui gosta de moqueca de ovo também gosta se você tiver machixe também pode picar o machixizinho aqui dentro, gente? pica também, ó pra lá de bom ou chuchu e fica uma delícia machixe então, meu povo fica que é top da galáxia o sal tá ótimo agora eu vou deixar dar uma figurinha depois eu volto mostrando os ovos que eu vou colocar os seis ovos aqui com vocês e o restante das coisas que faltam que eu vou colocar mais um pouco de cheiro verde e vamos lá vamos sair o resto do leite de coco ovo olha só já tá aqui prontinho 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 essa moqueca de ovo olha aí, gente vou botar de longe pra vocês verem ó ó aqui tem arroz e aqui tem feijão eu esquentei o arroz e o feijão e eu fiz aqui essa moqueca pra gente degustar aqui ó aqui em cima eu joguei cheiro verde é porque tá congelado, pessoal como eu falei, ó aqui tem caldo de camarão os camarãozinhos miudinhos tem mamão e tem bredo língua de vaca eu chamo língua de vaca vocês conhecem aí como bredo é bredo tá bom, meu povo olha só que maravilha a gente agora vai almoçar é um videozinho curto pra eu compartilhar com vocês o meu almoço de sexta-feira tá bom, meu povo quem gostar aí deixa aí o like o gostei compartilha toca o sininho da notificação vem fazer parte da família Fialho e vai aí no meu vídeo quem não conhece a língua de vaca vocês vão encontrar aí a florzinha o pé como é a folha da língua de vaca porque se você estiver na casa de vocês vocês não perdem mais porque é comestível e é bom pra saúde é bom pra anemia é pra vários tipos de doença então agora eu vou é comer já já e mostrar um prato pra vocês tá bom, meu povo tchau fique com Deus e até o próximo vídeo se nosso senhor Jesus Cristo permitir